Maria Botelho Muniz deixou o programa 2 às 10 da TVI, após uma pausa para receber seu primeiro filho Vicente, nascido em novembro de 2023, fruto de seu relacionamento com Pedro Bianchi Prata. Cristina Ferreira, que estava cobrindo sua licença, permaneceu como apresentadora fixa do programa matinal. Maria agora se prepara para apresentar um novo formato especial antes de assumir o comando do próximo Big Brother, que terá início no dia 24 de março, no final da tarde. A apresentadora retorna à tela da TVI na próxima segunda-feira, dia 18 de março, e continuará até sexta-feira, dia 22, para apresentar o Big Brother A Escolha, um programa inédito da emissora de Ké Luz de Baixo. Às vésperas da estreia do Big Brother 2024, os telespetadores terão a chance de escolher alguns dos participantes que poderão entrar no jogo. Com estreia marcada para 18 de março e exibição de segunda à sexta-feira, Maria Botelho Muniz comandará o horário das 19 horas com o Big Brother A Escolha, informou a Média Capital, em nota. Durante a semana que antecede o Big Brother 2024, dois candidatos disputarão uma vaga no programa ao vivo na TVI, demonstrando que possuem o necessário para conquistar um lugar na casa mais vigiada do país. Em cada dia da semana, somente um será vitorioso. A decisão será tomada por três grandes vencedores anteriores do Big Brother. No sábado, dia 23 de março, véspera do lançamento da nova temporada do reality show, os cinco finalistas se enfrentarão novamente antes da decisão final do público, que votará por meio do aplicativo do programa. Desses cinco, apenas dois serão escolhidos para entrar na gala inaugural. A condução desta edição especial ficará a cargo de Marta Cardoso.